Fala pessoal! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você quer ficar ligado no mundo das criptomoedas já se inscreve aqui abaixo e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Binance anuncia 100% de APY em recompensas Shiba Inu ao concluir cursos. Binance aprende e ganhe doando SHIB com 100% de APY. A Binance está lançando uma mega promoção para premiar novos usuários. A Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo, quase sempre é notícia por uma coisa ou outra. Desta vez, a exchange anunciou uma promoção para premiar novos usuários com tokens SHIB. A exchange parece ter percebido que as promoções são a porta de entrada para uma base de clientes maior. A exchange anunciou a notícia em um tweet que deve atrair muita atenção da comunidade de criptomoedas e especialmente os amantes do token SHIB. Ele também postou o mesmo em seu site. Como ganhar Shiba Inu De acordo com as diretrizes fornecidas, os usuários podem ganhar recompensas Shiba aprendendo sobre os vários aspectos da indústria de criptomoedas e blockchain. O esforço para educar as pessoas sobre o setor é feito pela Binance Learning Indian, uma filial ao departamento da bolsa Binance. A Binance publicou vários artigos e tutoriais em vídeo sobre tecnologia das criptomoedas e blockchain, e os usuários podem passar por eles para aprender. A Binance se comprometeu a premiar os usuários por cada estágio do curso de aprendizado que concluírem para incentivar os usuários a adotar o processo de aprendizado. Desta vez, a bolsa reservou 45 mil tokens SHIB para serem concedidos a esses alunos. Além de aprender e responder algumas perguntas, os usuários deverão concluir um processo KYC para serem totalmente qualificados para ganhar as recompensas. As recompensas são limitadas e estão disponíveis por ordem de chegada. Os usuários só podem reivindicar a recompensa para cada curso depois de concluir o questionário. Haverá limites impostos ao número de recompensas disponíveis para usuários qualificados por país. Stacking de 150 dias com 100% APY. Depois que as recompensas forem distribuídas aos usuários qualificados e ganhadores, os tokens SHIB serão bloqueados em um stacking pool por 150 dias. Stacking atrai recompensas de stacking, o que significa que os usuários estarão em posição de aumentar suas recompensas alocadas em um número maior de tokens. Nesse caso, a Binance oferecerá 100% APY nos tokens bloqueados. Após os 150 dias, os ganhadores receberão cerca de 1,5 vezes a quantidade de tokens SHIB inicialmente apostados. A promoção não é para todos. No entanto, vale a pena notar que a promoção é acessível apenas para novos usuários da Binance. De acordo com as diretrizes dadas, apenas aqueles que abrirem contas Binance a partir de 9 de junho de 2020 serão elegíveis. Muito obrigado por assistir até aqui! Não esqueça de deixar o seu like e comentar qual a sua criptomoeda favorita. Nos vemos no próximo vídeo!